Olá pessoal, hoje eu quero ensinar vocês a fazer esse produto aqui, ele é XT14, ele custa no mercado em torno de R$18,00 e é muito fácil de ser feito, você vai precisar apenas de hipoclorito de sódio 12%, detergente, pode usar qualquer detergente e água. Primeiramente quero pedir para vocês continuarem acessando nosso canal aqui no YouTube, pedir para vocês também acessarem nosso site, sóformulas.com, onde tem uma variedade de fórmulas. Você vai utilizar 175 ml de hipoclorito de sódio, 25 ml de detergente e 300 ml de água. Então a primeira coisa que você vai fazer aqui é pegar o recipiente, onde será feita a diluição. Você coloca primeiro os 300 ml de água, 300 ml de água, depois você adiciona o hipoclorito de sódio, 175 ml de hipoclorito de sódio. dá uma agitada nele, agora por último você adiciona o detergente, 25 ml de detergente, pode utilizar qualquer um. dá mais uma agitada nesse produto e ele já está pronto. Então quero pedir para vocês continuarem acessando nosso site, sóformulas.com e visualizando outros vídeos do nosso canal. Eu vou colocar ele agora aqui dentro, dessa embalagem aqui, e vamos fazer o teste na lajota. Vamos colocar aqui dentro, ele está vazio, vocês podem ver que ele está vazio. Vamos adicionar o produto aqui. Então a quantidade que eu fiz é para 500 ml, que dá a quantidade certa do recipiente. Vou colocar um pouco aqui para a gente fazer o teste. Essa turbidez que ele fica, essa cor branca, ele com o passar das horas ele vai desaparecer e vai ficar transparente. Então coloquei um pouco do produto já aqui dentro, com mais um pouquinho aqui. Vamos colocar agora o gatilho, e vamos fazer o teste na lajota. Então aqui, vamos testar. Então dá para ver que ele expulha. Então quero pedir para vocês continuarem acessando nosso site de fórmulas grátis, sóformulas.com, onde tem uma variedade de fórmulas grátis. Quero também pedir para vocês curtir o nosso vídeo aqui, no nosso canal, e continuar visualizando outros vídeos que nós temos. Ok? Obrigado, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.